Uma aplicação financeira remunera o capital investido a taxa composta anual de 12% com capitalizações trimestrais. Aplicando R$ 200,00, aplicando R$ 2.000,00 nessas condições durante 12 meses, o montante ao final do período será de, dado que R$ 1.03 a 4ª é igual a R$ 1.13. Então, família, vamos lá. Sempre que ele te der uma tabela, sempre que ele te der um fator, você vai ter que usar a fórmula, você já tem que condicionar isso na sua cabeça. Então, aqui, estamos diante de uma questão de juros compostos. Mais uma questão de juros compostos. É a taxa composta anual, juros compostos. E, para resolver, nesse caso, eu não posso aplicar o arrasto. Eu tenho que utilizar a informação que ele me deu. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho que utilizar a forma. Legal? Então, sempre que ele te der uma informação, te der uma tabela, te der um fator, você já sabe que não pode aplicar o arrasto. Você vai ter que aplicar a fórmula. E qual é a fórmula dos juros compostos, Marcão? É essa daqui, ó. Montante é igual ao capital, vezes o fator elevado ao tempo. Para achar o fator, eu preciso encontrar a taxa. Mas, vamos lá. Ele está te dando aqui a taxa nominal. Ó. Taxa composta anual de 12% com capitalizações trimestrais. Então, essa taxa, a unidade dela, está diferente da capitalização. Então, essa taxa é a taxa mentirosa, é a taxa nominal. Para resolver o problema, eu preciso da taxa efetiva. Como é que eu passo de nominal para efetivo? Eu uso a ideia da proporcionalidade. Então, vamos lá. O ano tem quantos trimestres? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. O ano tem quantos trimestres? Fala quatro. Quatro. É isso aí. O ano tem quatro trimestres. Então, você vai usar a proporcionalidade. 12 divididos por 4 vai dar o quê? 3. Então, 12% ao ano, né? É a nominal. Passando para a efetiva, seria 3% ao trimestre. Ou seja, 12% ao ano equivale, proporcionalmente, a uma taxa de 3% ao trimestre. Então, essa é a taxa que eu vou usar na fórmula. E o tempo? 12 meses. 12 meses. É a mesma coisa que 4 o quê? Trimestres. Agora sim. Está todo mundo na mesma unidade. Aí, eu vou montar aqui a fórmula. Montante é igual ao capital, que é 2 mil. Vezes o fator. Qual é o fator da taxa de 3%? 1,03 elevado ao tempo. Ou seja, elevado a 4. Só que aí, o probleminha já está te dando esse valor. Olha lá. 1,03 elevado a 4. É a mesma coisa que 1,13. Aí, ficou fácil, né? O zero é a vírgula se odeiam. Então, 2 mil vezes 1,13. É a mesma coisa que 20 vezes 113. O zero elimina as casas decimais. Então, 2 zeros e 2 casas. E assim sucessivamente. Fazendo ali a continha de padaria, vai dar 2.260. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Marca o V da vitória. Vai sair o concurso da caixa. E se você quer dominar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática financeira. A novidade. Você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa. E claro, né? O nosso diferencial. Você vai ter acesso ao suporte. Tira dúvida do aluno. É coisa que a galera aqui do YouTube não tem. Seria até uma coisa não muito justa com os nossos alunos. Então, se você virar aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar a sua dúvida. E além disso, você vai ser contemplado com quatro bônus. Bônus 1. Você vai levar o curso de probabilidade estatística. Que cai na caixa econômica. Bônus 2. Você vai levar um curso de exercícios. Tá? Seis Granri de matemática. Bônus 3. Um curso de exercícios de português. E o bônus 4. O cronograma de estudos. Que é o seu GPS, né? Então, se você somar todos esses valores. Seu curso vai sair por R$1.736. Se você for pagar cada benefício ali separadamente. Se você somar ali. Seu curso vai sair por esse valor. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas R$12,40 e R$98 ou R$3,97 à vista no Pix. Legal? Então, se você comprar parcelado, né? Você pode parcelar em até 12 vezes. Vai dar menos que uma pizza do final de semana. E vou ser muito sincero para vocês. Caixa econômica, Banco do Brasil, cara. Área bancária, não dá para estudar em cima da hora. Não tem milagre. Vai ser caixa d'água na cabeça. Então, se você quer um curso sério. Se você quer aprender todos esses macetes. E dominar a financeira. Esse é o curso que eu te indico. Tá? A Suelen está deixando aí. Na descrição. O link do curso. Tá? Aqui na descrição do vídeo. E está colocando agora no chat. Para quem está assistindo a estreia. Beleza?